Oi gente, o vídeo de hoje é o cultural do mês de novembro de 2017 Ele vai ser um pouco menor porque eu meio que não fiz muita coisa Mas eu espero que vocês gostem Bom, eu vou começar falando das leituras Estou com as coisas todas anotadas 9 páginas de Drácula E eu concluí a leitura do livro E eu já fiz resenha lá no blog E os 3 diários de leitura já estão postados aqui no canal Então se você perdeu é só conferir Todos os links que eu mencionar vão estar lá na descrição do vídeo Eu li 42 páginas do livro As Aventuras de Sherlock Holmes Na verdade eu já estou na parte das memórias de Sherlock Holmes E foram 42 páginas boas Foram dois contos Que eu vou colocar o nome aqui do lado porque eu já me esqueci E eu provavelmente só vou terminar de ler esse livro no ano que vem Então falhei aí com um dos livros da meta do ano Só que ok Pelo menos eu tentei, eu li ele quase inteiro Um livro de contos que se chama Contos de Cães e Gatos Os melhores contos de cães e gatos E nesse conto é narrado por um cachorro Que fala sobre a vida dele E é um conto triste Já vou dizer que é um conto triste E foi bom ter lido ele em inglês E eu li também um livro chamado O Destino Escolheu Você Que é da Duda e da Beatriz Eu não vou arriscar falar o sobrenome da Duda Porque é italiano e tem dois Zs E eu não sei como eu vou pronunciar aqueles dois Zs Porque vai que é tipo no pizza Mas vai que não é também, né? Então vamos só falar Duda E da Beatriz Cortez De filmes Eu vi um filme e vi uma série Eu vi Frozen E foi a primeira vez que eu vi Frozen E é um filme incrível E chorei É uma série muito boa E eu vou fazer um post Sobre essa série lá no meu blog Então acompanhem o blog Para não perder o post De música O meu novo vício é Capricorniana Que é a poesia acústica terceira E é o único vício musical novo Porque continuo ouvindo as músicas que eu ouvia antes E um extra é que eu fiz três entrevistas lá no blog Com a autora Renata Mello Eu adorei ter feito as entrevistas com a Renata E as três já estão postadas lá no meu blog E o vídeo resenha da trilogia também já está aqui no canal Desde junho ou julho E as três resenhas dos três livros separadamente Já estão lá no blog A cidade vai fazer 120 anos E a prefeitura resolveu organizar vários eventos culturais Então tem teatro, música, dança, exposições Rodas de cultura E tem várias coisas legais Eu não sei se eu vou conseguir ir Mas eu espero que sim Bom é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Até depois